Todo mundo negava a possibilidade de você explorar petróleo abaixo da linha do pré-sal. A engenharia brasileira, sem precedente no mundo, foi lá e desenvolveu toda a estrutura para fazer a exploração do pré-sal. E hoje o Brasil tem 20 trilhões de reais de riquezas já cubadas. Por isto, não é por acaso que a intenção dessa gente é revoga a lei de partilha, entrega o pré-sal para os estrangeiros, querem agora vender as refinarias do Brasil, quebrando uma lógica absolutamente extraordinária que é a integração da Petrobras. A BR Distribuidora é responsável pelo abastecimento de 98% do combustível de Roraima. Entrega isso para um estrangeiro e vê se Roraima vai ter abastecimento. Canalhas! 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 Só propina! Só propina! Explica isso! Explica isso! Explica isso!